Várias das maiores figuras icônicas de terror já se encontram no Dead by Daylight, e já que o jogo tem como maior objetivo se tornar o museu do terror, por que é que o Slenderman ainda não veio pro jogo? Bem, xablauzinho, por sorte a sua eu consegui descobrir que existem três grandes motivos pra isso não ter acontecido ainda, polêmica, fidelidade e copyright. Começando pelo primeiro motivo, o caso do esfaqueamento de Wisconsin. Em 31 de maio de 2014, no amanhã, após uma festa de pijamas, três garotinhas de 12 anos decidem sair pra brincar no bosque. Até que duas das garotas tiveram a ideia de deitar Peyton Lautner no chão e colocar várias folhas e galhos em cima dela, alegando que iam brincar de esconde-esconde. Mas o que Peyton não esperava era que Morgan Geyser, a sua melhor amiga, tinha planos de esfaqueá-la 19 vezes com a faca de cozinha. E quando questionadas por que as duas garotinhas fizeram isso, elas disseram que estavam fazendo um ritual satânico para virar proxy do Slenderman, algo que elas viram online. Além de também terem dito que estavam com medo de que ele matasse a família delas caso elas não fizessem isso. As duas garotas foram então condenadas como adultas por homicídio doloso, quando tem a intenção de matar. O que foi uma decisão chocante, já que a defesa tentou de tudo pra que as garotas fossem tratadas como juvenis. Olha, chablauzinho, o efeito que esse caso teve na reputação do Slenderman foi potencializado ainda mais quando a Sony decidiu fazer um filme do Engravatado Sem Rosto, onde garotinhas adolescentes tentam fazer um ritual para provar que o Slenderman não existe. Notou alguma semelhança? Pois é. O pai de uma das garotas que foi condenada pediu pra que os cinemas não deixassem esse filme passar. Pois ele era uma clara tentativa de popularizar uma tragédia, mas só o que ele ia fazer era aumentar a dor de três famílias que estavam em luto. Então o fato da Sony ter tentado supostamente monetizar uma tragédia, eu não tô querendo ser processado, trouxe uma nova controvérsia pro IP do Slenderman. E aparentemente, essa é só a pontinha do iceberg com outros casos de crimes cometidos por pessoas obcecadas pelo Slender. E como o Machiocote já deixou bem claro que eles não pretendem vangloriar assassinatos que acontecem na vida real, A junção desses dois acontecimentos e as polêmicas em si são o primeiro grande motivo pro Slender Boy não ter vindo ainda pro jogo. Como se já não fosse o suficiente, o segundo motivo já tem uma relação com a fidelidade do personagem, que pra Behavior é muito importante. Existem algumas legens muito icônicas de horror que estão esquecidas no mundo. E nós estamos falando regulares sobre as coisas que gostaríamos de ver no jogo, as coisas que fariam sentido. Para nós, a primeira barreira para isso é, seria que seria que esses personagens se descançam no mundo de Dead by Daylight? E seria que precisamos de mudar de forma que não pudessemê-nos honrar de forma adequada? O criador de conteúdo Schmuckles, ele encontrou um clipe onde o Machiocote, esse rapaz do clipe anterior que é encarregado de trazer licenças pro DVD, ele fala com o streamer sobre especificamente a licença do Slender e o Chucky. I have a question. I know a lot of people must have asked you this question, but you're here and told me to take advantage of it, so I'm taking advantage of it. I'd like so much to have Slenderman as a killer. I know that Slender The Arrival is a license and it's complicated. But would it be possible to make Slenderman without a license, because it seems that Slenderman is not a license because a meme was created on the internet. Kotei then said, the rights of the meme have been sold by the original creator, and you have no way to contact the people who own the rights. It is a license which exists and therefore is possible to obtain. One problem is that Slenderman never touches anyone. He doesn't hit you, he can't carry you. It's not a question of physics, it's a question of lore, of what the character can do, depending on his history. So Slenderman will be complicated. It's very important for us that if we invite an existing character into DVD, we must be able to do it respecting who they are. They're established legend. Finally, Slenderman is the one that seems the most obvious. I didn't say no, but it's not an easy mix. Nesse clip, o Machiocotei aponta que a física do Slenderman pode ser um problema, já que geralmente você não o vê fisicamente tocando os personagens. Porém, como o DVD é um jogo multiplayer e não single player, meio que é necessário um contato entre os jogadores para sinalizar que um acertou o outro. Então, como é que eles iam fazer isso de uma forma que respeitasse o personagem original? E como ele levaria os sobreviventes para o gancho? Será que seria possível dar tentáculos a ele de uma forma similar às correntes do Pinhead? Esse vídeo do YouTube que está no fundo, ele já tenta mostrar como isso poderia ser feito. Mas será que essa versão do personagem traria jus e respeitaria o original? Pois é, polêmica e complexidade na adaptação do personagem já são dois problemas grandes. Mas fica ainda pior quando nós damos uma olhada nos direitos autorais ou o copyright do Slender Boy. O personagem é alto, magro, pálido, sem face e de terno. Ele foi criado pelo Eric Knudsen para participar de uma competição de Photoshop, onde o objetivo era criar uma imagem paranormal. Mas além de criar um personagem, o Eric também fez uma descrição do monstro através de acontecimentos paranormais. Assim, criando não só uma foto, mas uma espécie de lenda urbana. Um monstro que já vinha com a lore inspirada no estilo de escrita do H.P. Lovecraft e Stephen King. Como também foi inspirado em obras como Silent Hill e Resident Evil. A lenda do Slender Jr. era tão cativante que rapidamente se popularizou através de creepypastas. E logo ele foi de um monstro criado para um projeto, para uma entidade própria, que logo foi adaptada para diversas mídias diferentes. Mas tem só um probleminha. O criador do personagem e o dono dos direitos de uso do Slender em mídias diferentes não são a mesma pessoa. Existe uma concepção errônea de que o personagem seria de domínio público pela sua similaridade a figuras folclóricas. Porém, similar ao caso do Jason, existe um processo judicial que está rolando pelos direitos do uso da imagem do Slender. Onde a nossa querida Sony está processando uma companhia chamada Fame Factory, alegando que o seu filme Flay tem uma cópia barata do Slender Man. Mas a Fame alega que o personagem não é passível de direitos autorais. E eu acredito que isso aí acaba reforçando a teoria de que o personagem seria de domínio público. Olha, até onde a gente sabe, os direitos do uso do bonecão de posto são da Mythology Entertainment. Mas a empresa faliu em 2019 e eles deixaram essa dúvida no ar. Então, novamente, o Schmuckles, esse menino faz tudo. Ele entrou em contato com essa empresa para saber quem realmente tinha os direitos do Slender, já que a empresa nem existia mais. Então, através de várias trocas de e-mail, ele descobriu que Brad Fisher, o CEO da Mythology, ele ainda retém os direitos do Olívio Palito. Agora, sob uma nova empresa chamada Mythology Holdings. Então, resumindo, para que o Slender venha para o jogo, o Machiocote precisaria achar uma forma de burlar o problema do boneco não tocar os sobreviventes. Ele teria que entrar em contato com o pessoal da Mythology Holdings. E ele também deveria questionar entre os executivos como lidar com as polêmicas ligadas ao nome do personagem. Principalmente para saber se realmente valeria a pena trazer esse personagem ao jogo. Será que a popularidade que esse personagem poderia trazer seria o suficiente para fazer eles quererem lidar com esse número de polêmicas? Pessoalmente, eu acho difícil, mas não é impossível. Aliás, difícil mesmo é achar uma aqui da DLC do Stranger Things por menos de mil reais. Não é à toa que ela é a mais rara do jogo, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Biba só água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Biba só água com seus vegetais.